Fala pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Max Robb Hoje eu vou testar o helicóptero C-159 Esse lugar é maravilhoso Vamos ver aí se voa bem Vou testar todas as funções do helicóptero Vou pedir pra você que não é inscrito no canal se inscrever Pra ficar por dentro de tudo E vamos que vamos testar o mininão Oi Vamos lá galera Tchau 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 Se inscreva no canal. 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 Ele dá Algumas voltas Depois volta ao normal Ó, vou apertar de novo Deixa ele subir um pouquinho aqui Olha lá Fazer um rasante Galera Muito tranquilo para voar esse helicóptero Você voa tranquilamente Não tem nenhum tipo de dificuldade Ó Opa Arrasante, arrasante Mais uma vez Vamos fazer um rasante Ó O ideal é isso daqui Você voar em um lugar aberto Onde você consegue voar tranquilamente Você que está começando Mas dá para tirar um barato daqueles Olha os comandos Olha os comandos Olha o pessoal Com curiosidade de ver os comandos Opa Ó Que top Bora fazer um oito É oito ou infinito Dá na mesma, né Fez o infinito Ô Fez, será? Acho que está valendo, hein Vou fazer um negocinho diferente com esse helicóptero Vamos ver se ele vai segurar Ó Ó Galera Top demais, hein Ó Ao contrário Vamos mudar Isso é louco, ó Soltar? Vai acontecer Apertou o botão? Ó o giro Uma Duas Três Quatro Acho que vai parar agora Galera Exatamente isso, ó Ele dá de quatro a cinco giros Não chega ao quinto Quer ver, ó Vou testar mais uma vez Para vocês, ó Ó Ele dá cinco giros Quer ver, ó Um Dois Três Quatro Não vai chegar no quinto Parou É quatro giros que ele dá No próprio eixo Ó Arrasante Arrasante Uou Top Ó Lá no alto, hein Opa Ah, galera É helicotrozinho Quatro canais Mas voa bem, hein Olha contra o vento Como ele vai Parece que ele toma um tapa Mas é que ele vem embora Contra o vento, hein Ó o motorzinho trabalhando, ó Por isso que eu falo Você que não sabe pilotar Esse é o primeiro helicóptero Você tem que Primeiro voar Sem vento Helicóptero voa No vento? Voa Mas se você não tiver noção Você acaba perdendo o seu helicóptero Vouzinho Helicóptero C159 Voa muito bem Referente à questão De ele ficar virando No próprio eixo Ele dá Quatro voltas Não chega à quinta Então pra você que está começando E quer ter um helicóptero desse Eu recomendo Se você estiver voando Com ele no vento O ideal é que você voe Sempre abaixo Se você jogar ele muito alto Você vai perder o helicóptero Se você não tiver noção Mas quando você pegar Esse esquema, galera É só pegar e se divertir O helicóptero responde super bem Voa bem pra caramba E se você que está querendo Adquirir esse modelinho aí Pelo melhor valor Vou deixar o link na descrição Se tiver alguma dúvida É só deixar nos comentários Demorou? Até o próximo vídeo Tamo junto